Pessoal, hoje nós trouxemos um modelo surpreendente. Dá uma olhada nesse sofazão retrato e reclinável. Ele tem 2,50 metros de largura, assim você pode comportar toda a sua família. Seu assento, quando está aberto, alcança 1,85 metros de profundidade. Assim você pode esticar suas pernas confortavelmente. Seus encostos são super macios e confortáveis, preenchidos de fibra siliconada. E além disso, eles são bipartidos e reclináveis em vários ângulos diferentes. E aqui em seu assento, nós encontramos um super pillow top com espuma D28 Soft, molas boné, ouper, cintas elásticas e molas ensacadas, que dão a firmeza e a sustentação que a sua coluna merece. O revestimento em tecido buclé e as quatro almofadas decorativas dão um toque de sofisticação ao seu modelo, deixando seu espaço muito mais elegante. Deixe sua casa ainda mais bonita com esse gigante. Ele já está disponível a vender em nossa loja e também em outras cores. Corra e garanta já o seu!